Gustavo Lima e Luan Santana se juntam contra o Coronavis, rapaz, foi muito legal, roda a vinheta aí Música Ô, Teremonito, bom, eu sou o Melhor Bento, vocês aqui no canal TV, meu sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil Galera, se você gosta do Gustavão, do Luan também, deixa o dedo no like, vamos bater aí, dois mil likes pra este vídeo Eles se juntaram pra uma boa ação e eu vou colocar aqui pra vocês Se inscreve no canal se você não for inscrito, o canal tá voando, rapaz, muito obrigado a todo mundo que tá se inscrevendo, assistindo os vídeos, curtindo e comentando Que é o principal e isso ajuda muito o canal a crescer E segue a gente lá no Instagram, semana que vem tem uma super live, só vou contar aqui, ó, pega Michel, Guilherme Benuto Com uma galerinha aqui, muito boa, semana que vem lá no meu Instagram, então segue lá Bom, diversos cantores se juntaram pra combater aí a pandemia do coronavírus, né, que tá atrapalhando a economia mundial Atrapalhando o Brasil, atrapalhando todos os trabalhadores, todo mundo, né, quem não pode trabalhar em casa, tá perdendo emprego Tem gente que daqui a pouco precisa de dinheiro pra comer, tá um caos E diversos cantores, entre Gustavo Lima, Luan Santana, Zenete Cristiano, Bruno Marrona, entre outros ídolos aí dos sertanejos Acabaram doando itens que estarão entre os mais disputados do leilão A expectativa é arrecadar 250 mil reais Nessa sexta-feira vai ocorrer este leilão O primeiro leilão, Agro Pela Vida Eu vou falar o que cada um doou, daqui a pouco uma lista completa pra vocês conferirem O objetivo é arrecadar recursos para o Hospital de Base de São José do Rio Preto E Santas Casas e Lares de Idosos de Rio Preto, interior de São Paulo Agora eu vou ler a lista e as personalidades que vão doar aí pra vocês conferirem O Leonardo acabou doando um violão autografado Zezé de Camargo Luciano, um violão autografado Gustavo Lima também, Bruno Marroni também, Chitauzinho e Chororó também Luan Santana também, Leo Chaves, um violão autografado e uma camisa de show Munhoz e Mariano doou um chapéu Zeneto Cristiano, um violão autografado Gustavo Mioto também acabou doando um violão autografado César Menotti e Fabiano, Alexandre Pires, Fidu Mijeka Só que o Fidu Mijeka vai ser um chapéu autografado Fernando Sorocaba, um chapéu Leo Chaves, um chapéu Padre Alessandro, um chapéu, mais uma jaqueta Essas são as listas Eu quero saber, turma, o que vocês acham desses cantores que são milionários doarem um violão ou um chapéu Pô, se quiser eu dou um chapéu Só que vai ser do Miller Bento, não vai ser do Fernando Sorocaba Assim, eu não consigo entender muito bem essa parte Porque tem informações que não foram os artistas que estão doando Eles só estão autografando Quem está doando esses itens é uma empresa Eu não vou citar o nome da empresa Que fabrica violões, que fabrica chapéus Porque eu não tenho muita certeza Chegou em mim essa informação Na minha visão, turma, esses artistas Eles ganham 250 mil reais No total que vai ser arrecadado ali Cada um daqueles ali Em um show Consegue 250 mil reais Por que não faz igual o Eduardo Costa Que doou 2 milhões de reais pro Sistema Único de Saúde? Lógico, quem sou eu pra falar do dinheiro dos outros? Não é verdade? Mas se eu tivesse uma capacidade De ganhar 250 mil, 800 mil reais num show Eu doaria um valor em dinheiro Não ia doar um violão Não ia doar um chapéu Lógico, é legal participar desses leilões E tudo mais É bacana isso Me desculpa o desabafo aqui, turma Só que na minha visão Artista não tem que doar violão não, rapaz Ainda mais esses estourados Que tem uma grana bagatela mesmo Forte Custava nada doar 100 mil reais Lógico, é difícil falar isso Porque não é o meu dinheiro É o dinheiro dos outros Mas na minha visão Tinha que fazer igual o Eduardo Costa, rapaz Doa 2 milhões lá pro Sistema Único de Saúde E tudo mais Tem artista que doa E não sai na mídia, né? Lógico, é bem difícil, né? Porque hoje em dia Tudo que os artistas fazem Tem que aparecer na mídia Pra sair como bonzinho Pra sair como... não é verdade? Mas nisso Tem que sair na mídia mesmo Pô, doei 1 milhão aí Pro Sistema Único de Saúde Doei 1 milhão pra saúde aí Do... do Brasil Se você concorda comigo Comenta aí Deixa o dedo no like Se inscreve no canal E tchau, obrigado Aperta no botãozinho vermelho aí Fumo! Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.